Blindatec, blindador aqui no ABC, uma excelente opção para você blindar o seu carro. Nós temos blindagem a partir de R$ 45 mil. Tem zero quilômetro, seminovos blindados e não blindados também à venda. São mais de 150 ofertas em seminovos esperando por você. Como por exemplo, Compass 2019 já é um carro blindado. Vamos falar de um zero quilômetro, é uma Longitude Flex Compec Premium, blindado com 10 anos de garantia na blindagem, sem perder a garantia do fabricante. A pronta entrega, R$ 166 mil. Gostou? Captivo, olha que achado. É uma Sport 2011 blindado com um ano de garantia na blindagem, R$ 39 mil e 900 reais. Ou se preferir, sem entrada, em 48 parcelas de R$ 1 mil e 49. Olha, tem também X1. Essa é um não blindado, é uma 2015 Active Flex, muito nova, de R$ 79 mil e 900 reais por R$ 78 mil e 900 reais. Aproveita aqui na Caminho do Mar. R$ 1.725 em São Bernardo do Campo. Aqui no Rúdia Ramos, tem o telefone? 2594-4838. São mais de 150 carros esperando por você aqui. Vem pra cá. Blindatec. Blindatec. Blindatec.